E aí, malta, KV aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube e às nossas redes sociais. Neste vídeo vamos falar do VocalRemover.org, que é uma poderosa ferramenta online e gratuita para remoção de voz e separação de áudio. Eu acho isto extremamente útil, por exemplo, para quem gosta de fazer remixes e gosta de remover as vozes de um instrumental para dar outras finalidades. Portanto, esse tipo de material. São inúmeras as finalidades desta página. Eu já tinha falado aqui no passado, neste canal, em outras ferramentas de remoção de voz, por exemplo. Uma delas foi o LALAL.AI. Falei aqui num vídeo anterior e mais antigo aqui no canal. E eu quero atualizar esta informação porque o LALAL.AI é pago, isto é, tem ali um período experimental. E esta ferramenta, o VocalRemover.org, não. Portanto, é uma ferramenta, pelo que eu entendi até ao momento, é 100% gratuita, não tem qualquer custo. Quem quiser pode doar para incentivar este tipo de projetos, que são gratuitos. Portanto, as doações são sempre muito bem-vindas para este tipo de criadores. E eu quero-vos mostrar aqui algumas das potencialidades desta ferramenta, que eu tenho usado muito ultimamente e gostava até de vos explicar para que fins eu tenho utilizado isto. Não sei se tem acompanhado aqui os trabalhos da KV Music Beats Online, mas nós temos feito vídeos, memes, coisas curtas. E muitas vezes eu recorro a esta ferramenta para identificar, por exemplo, a escala de certos samples. Até o miar do gato, muitas vezes eu não consigo identificar a frequência, a nota mais próxima, enfim, daquele som, não é? Ou de qualquer outro som. Então eu uso esta ferramenta para me aproximar das escalas dos samples que eu estou a samplar, por exemplo, para criar memes e muitas outras coisas. Para já, vamos começar aqui fazendo um Browse My Files. E neste Browse My Files o que eu vou fazer é carregar aqui um áudio com voz e com beat para fazermos esta separação. O som que aqui tem é do artista Nefx. Eu vou carregar. Isto pertence a uma biblioteca de Free Copyright Sounds. São músicas que eu posso utilizar sem qualquer problema de copyright. E como está gravado com uma boa qualidade, eu decidi usar esta música. A questão aqui não é vermos qual é que é a música. Eu até poderia usar uma música produzida por mim, mas eu próprio correu o risco de levar aqui um flag de copyright, porque as músicas estão protegidas. E conforme podemos ver, eu vou-vos mostrar desde já, então, parte da música inteira, ok? E depois vamos começar aqui a remover, porque neste momento, conforme podemos ver, o algoritmo já separou a música da voz. Super rápido, super simples e sem nenhuma complicação. Por isso é que eu acho esta ferramenta espetacular e eu gostava de partilhar aqui com vocês. Vamos dar um play. Sente-se um resquício, um vestígio da voz, mas eu podia rimar aqui em cima qualquer coisa sem se notar. Dá para fazer mil e uma coisas aqui e agora vamos ouvir vocal sem música. Incrível, não? Não fica perfeito. Consegue-se sentir um vestígio, como eu disse, da música e do vocal. Portanto, não é um AI aqui com uma finalização 100-100 ou 10-10, talvez um 9-10, mas é perfeitamente aceitável. Isso também vai variar um pouco da mistura do próprio áudio e isso pode facilitar o algoritmo. É uma questão de experimentarem isto para já aqui na secção do remover, que é só para separar music do vocal. Agora, podemos fazer um split. Eu vou apagar este ficheiro e aqui no split vamos carregar, portanto, outra vez a mesma música. Eu não sei muito bem quais é que são os instrumentos que a música tem, não tenho parado ainda para analisar isso, mas neste momento vamos carregar a mesma música. Supostamente ela vai ter que separar aqui o algoritmo de splitter, as tracks, isto é, beat, eventualmente bass, melodia ou qualquer outra camada melódica, harmónica ou percussiva. E depois a voz. É isso que esperemos que aconteça. Neste momento a inteligência artificial está a processar, conforme podemos ver. Vamos aguardar mais um pouco e, enquanto isso, fazer aqui um bocado de conversa, porque isto aqui, então, é um processo um bocadinho mais demorado porque não estamos só a processar dois canais, música, voz, mas sim todos os canais da track em si e o algoritmo vai ter que identificar isso e, portanto, o que o algoritmo identificou para já foi só bass e drums. Acho que não tem aqui mais nenhum instrumento para além disso. Portanto, vamos ouvir só o beat sem a música, só para ver o que é que acontece aqui. Ou então, o music pode ser aqui o background. Vamos já saber. Pronto, aqui o music será a parte melódica, harmónica. É um beat simples também. Aqui temos drums. O bass ainda não entrou. Vamos esperar pelo bass. Isto, por um lado, é bom porque a música até parece ser uma música fixe, uma música, não digo uma música de topo, um grande ação. A música é só boa, porque é que eu quis utilizar esta, uma música aceitável. Mas depois fomos olhar para a complexidade de produção e de construção desta música e vemos que não temos aqui praticamente nada. É uma coisa bem básica. Isto não tem aqui nada a saber. Qualquer pessoa podia fazer um beat destes em cinco minutos. O beat extremamente atual. Bass também não tem nada aqui. Beat bem básico. Aqui podemos talvez dar mais créditos pela escolha do sample ou da molde e harmonia que está aqui na questão de música. Atenção, eu agora acabei por fazer estes comentários sobre esta música, mas isto não é para depreciar o trabalho. Eu gostei da música em si. Isto só mostra aqui, portanto, uma boa qualidade de polimento e finalização para o todo soar bastante agradável. E só conseguimos perceber estes detalhes porque somos profissionais e estamos a ir aos meandros da produção. Então entendemos que é um beat tree track, neste caso. Terá aqui outras camadas no project file original, mas é um beat bem simples. E conseguimos perceber, portanto, fazer esta leitura através desta inteligência artificial. E isto, de alguma forma, também nos pode ajudar a evoluir enquanto produtores. Porque podemos estar sempre a carregar aqui as mais diversas músicas, variadas músicas e testar isto, brincar com isto, para descobrir outras coisas, outras músicas, ok? É mais nesse sentido. Vamos passar aqui para a próxima funcionalidade que é o pitcher. Eu vou apagar, vou fazer outra vez browse my files, vou voltar a carregar a mesma música. Eu esta funcionalidade confesso que ainda não testei e não tenho nada a saber, portanto, aqui o nome desta tab é bastante intuitiva. Pitcher tem a ver com pitch, com velocidade, com speed e é isso que podemos fazer aqui. É exatamente ajustar isto. Atenção que quando mexemos com o pitch não estamos a mexer com o tempo geral. Estamos a descer o pitch do áudio, mas não mexendo com a velocidade. Por isso é que estas duas funcionalidades têm de ser muito bem articuladas, porque isto entrando em conflito ou com uma má configuração vai fazer distorção, ok? Isto é preciso um bom equilíbrio quando fazemos variação de pitch, portanto, uma coisa ligeira, para não haver distorção e depois então mexer com o BPM que seria mais aqui o speed, ou ao contrário, mexer com o speed que será o BPM, ok? Tanto é que ao aumentarmos aqui, vamos aumentar o BPM conforme podemos ver aqui. E ao mexer com o pitch não mexemos com BPM nem com velocidade, mas sim ao mudar a velocidade do próprio áudio, acabamos por estar a mexer com a própria escala ou com a nota fundamental desse áudio. Esta funcionalidade também pode dar muito jeito, para quem não tem programas de edição, eu este tipo de edição não faço aqui porque faço facilmente em qualquer outro programa, tipo Ableton, FL Studio, whatever. Depois temos aqui outra funcionalidade que para mim é das mais importantes e é a que eu mais utilizo. Aqui é que entra aquela dica que eu vos falei há pouco do Gatmear. Eu utilizo muito isto para detectar o key. O BPM Finder um pouco me importa porque eu carregando uma música no Ableton, o próprio Ableton já me faz o BPM Finder. Agora o Key Finder às vezes não é tão preciso e nesta aplicação para já comigo tem funcionado 5 estrelas. Eu chego aqui, identifico o BPM e identifico a tecla ou a nota fundamental desta música, que neste caso está em D-Major. Portanto, se eu quisesse remisturar esta música, imaginando que eu fazia aqui o split da voz, a voz se estiver cantada considerando a tecla será importante. Agora se eu quiser pegar, por exemplo, no beat e mudar, acrescentar coisas, eu já sei a tecla fundamental e isso vai-me ajudar muito a trabalhar toda a música, quer seja a remisturá-la, a melhorá-la, enfim, modificá-la. Tendo esta informação por base, isto já me vai ajudar muito quando eu quiser inserir outro tipo de instrumento. Já vou produzir essas lines ou essas composições em D-Major, por exemplo. Portanto, eu uso muito esta ferramenta para isto. Eu às vezes carrego aqui samples de 2, 3 segundos, quando quer fazer um meme, quando eu uso um som do cotidiano e não sei em que frequência ou escala poderá estar, eu às vezes uso isto e isto já me tem ajudado muito, porque depois é na criação dos beats e das músicas levando esta informação daqui, que eu depois vejo nos resultados que realmente era aquilo e que a coisa correu bem, que ficou tudo harmonicamente, tudo muito agradável. Portanto, eu uso muito aqui o Key BPM Finder para identificar algumas informações em áudios e faixas com que eu estou a trabalhar. Depois temos o Cutter. O Cutter também eu vou falar aqui muito por alto, porque lá está, esta é daquelas funcionalidades que está disponível como um extra para quem não tem programas de edição e quer fazer tudo online. Reparem, podemos fazer aqui essa edição, carregamos aqui um áudio, cortamos, exportamos e levamos onde quisermos ou colocamos onde nós quisermos. Impecável. Temos ainda aqui o Joiner, que é precisamente o contrário, que é para, neste caso, nós adicionamos aqui os áudios que nós queremos e vamos colá-los ou fazer um mix com vários. Portanto, posso fazer aqui Add Mais Tracks. Agora vou carregar até a mesma, não sei se ele vai substituir ou adicionar uma igual. Portanto, ele adicionou-me aqui uma igual e eu posso, portanto, chegar aqui. Eu quero colar esta parte. Eu, afinal, prefiro isto assim com esta aqui. E depois, no export final, isto fica tudo colado conforme desejado. Ainda podemos também gravar. Tenho aqui uma timeline, é só carregar ou apertar aqui o recorde. Agora vou bloquear aqui o mic do meu PC para não entrar em conflito aqui. Mas, portanto, podia fazer ali a gravação direta na timeline. E ainda temos aqui também um sistema de karaoke. Temos que fazer aqui o Browse Files para podermos cantar karaoke. Enfim, eu acho este vocalremover.org uma ferramenta extremamente boa. E visto que é gratuita, com tantas funcionalidades, eu acho que isto é uma ótima ferramenta para quem trabalha com áudio ou para quem está a começar, para quem precisa, sei lá, de alguns cortes e de algumas separações básicas, sem grande mistura e sem grande finalização. Eu avaliaria aqui este remover e este splitter em 9-10. Porque, por exemplo, no lalal.ai é pago. Porquê? Porque o algoritmo acho que é mais refinado. Sentimos menos esse resíduo da separação. E aqui sentimos um pouquinho mais. É uma coisa ligeira, ainda assim. Isto depois tudo carregado na DAW, bem misturado. Dá para afinar tudo o que for feito aqui, ok? Daqui já levam o principal separado, o que é ótimo. Já vos poupa muito trabalho. E depois, cada fecheiro, se necessitar de alguma remoção específica, isso pode ser tudo feito no FL Studio, no Ableton Live ou na DAW que vocês estão a utilizar. Bem, malta, era isto que eu queria falar, porque é realmente uma ferramenta muito poderosa, gratuita e que vos pode ajudar a todos. Estava em falta aqui uma recomendação deste tipo no canal. Portanto, eu espero que tenham gostado. Se foi o caso, não se esqueçam aí do like, que eu hoje estou a usar a webcam aqui do PC para o vídeo ser mais rápido a editar. Muito obrigado por estarem aqui. Se foi a vossa primeira vez aqui no nosso canal e se foi o primeiro vídeo que assistiram, não se esqueçam de se inscrever. Aqui embaixo, o botão vermelho com o sino das notificações para receberem todos os nossos vídeos, todas as semanas. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Discord e TikTok. Atenção, é no Discord que surgem muitas sugestões de vídeos e de equipa ao canal. Portanto, se quiseres participar e entrar na comunidade, acompanhe-nos no Discord. O link vai estar na descrição, assim como o link para o nosso site e para a nossa loja de cursos, Dableton Live, FL Studio e outras ferramentas para produtores e beatmakers. E para quem está a entrar no negócio, quer aprender a produzir e quer começar a sua carreira como artista, como beatmaker ou como produtor. Portanto, visitem o nosso site, www.kvmusicpizza.com e comecem já a vossa jornada nesta atividade e neste negócio. Para já é tudo, vou ficando por aqui, despeço-me um pequeno abraço, estamos juntos, até ao próximo vídeo e... Rala!